Aqui na GGM também tem ponta de estoque. São pequenos lotes que você leva na hora, não é isso, Armando? Olha, estamos queimando pequenos lotes abaixo do custo. Olha um exemplo aqui. Uau, é oportunidade. Então, abaixo do custo? Abaixo do custo, pequenos lotes pra queimar. Esse aqui? Por exemplo, esse lote tem 12,08m por 422m o lote e vai sair R$35,00 por metro quadrado. Prata Royal? Prata Royal, R$40,20. Coloca no carro e leva embora. Pronto, entrega. Olha, tá muito abaixo do preço normal. Ali, é o granito branco, Bahia Cristal, certo? Branco Cristal, R$40,40 por 1,5, apenas R$43,00 por metro quadrado em 5 vezes. Bom, e são metros e metros de mármores, de granitos pra você que tá fazendo aquela bela reforma na sua casa? Você que precisa fazer uma peça diferente? Peça sob medida, marmoraria própria, o que não vai ser anunciado, tem 10% de desconto e 5 vezes pra pagar e também aceitamos o ConstruCard. Oi, que facilidade aqui pra fechar. Olha, Rosa Raíssa, R$40,40, apenas R$64,90 por metro quadrado em 5 vezes. Endereço? Avenida Pedro Bueno, 817 no Parque Chabaquara, telefone é 5031 5721. GGM, Granitos e Mármores.